Abertura Abertura Extra, extra Não fique de fora dessa Garanta seu ingresso pra me ver fazendo Extra, extra Logo, logo o show começa Melhor do que a subida Só mesmo assistir a queda Na, 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 na 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 Na, na, na Na, 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 na Podem tentar, mas não vão me pegar Terror nenhum Du-du-du-du Com meu poder derrubei um por um Vivem fazendo de tudo pra te atingir Eles agem como animais Curiosidade matou o gatinho Mas essa gatona tá viva demais Tá aqui do alto, não tô te escutando Cê vai falando, eu vou faturando Sei que cê gosta de ouvir os aplausos Mas gosta muito, mas de mim vai sangrando A carabaca serviu Cadê você, ninguém viu Tô dominando o Brasil E venha ver Os deslizes que eu vou cometer E venha ver Os amigos que eu vou perder Não tô cobrando entrada Vem ver o show na faixa Hoje tem open bar pra ver minha desgraça Extra, extra Não fique de fora dessa Garanta seu ingresso pra me ver fazendo Extra, extra Logo, logo o show começa Melhor do que a subida Melhor do que a subida Só mesmo assistir a queda Melhor do que a subida 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 Melhor do que a subida